Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal trazendo mais detalhes para você sobre a nova superprodução da Record TV, a novela Reis. E hoje vamos falar dela, Queria Malheiros. Queria Malheiros confessa sua ansiedade para a estreia de Reis. A atriz viverá a personagem Eloá na série bíblica, com previsão de lançamento, é claro, ainda para esse ano. Ligado nos passos dos atores que já estão trabalhando na superprodução Reis, o site oficial acompanhou a gravação das chamadas para a nova série bíblica da Record TV. Entre os personagens revelados nas primeiras imagens divulgadas pela emissora, está o da atriz Queria Malheiros. Na história, a atriz viverá Eloá, uma jovem movida pelo amor, na carreira, que carrega uma fé muito grande dentro de si e tem uma forte ligação com Samuel, interpretado por Rafael Givu. Disse a atriz em entrevista, Para mim foi muito inesperado o convite para Reis. Fiquei muito feliz. Comecei a estudar sobre a Eloá. Depois descobri quem faria o Samuel. Comecei a trocar uma ideia com Rafael Givu sobre os personagens. E iniciamos a preparação. Tenho um carinho muito grande pela Eloá, que com certeza está marcada no meu coração. Disse a atriz. Em meio a rotina intensa de gravação, Queria Malheiros, que estreou na Record TV em Gênesis, falou sobre a expectativa em relação ao novo trabalho, especialmente com o início da divulgação do projeto. E ainda disse a atriz, Com previsão de lançamento para ainda esse semestre, Reis tem direção-geral de Juan Pablo Pires e texto de Rafaela Castro. Então não vá perder, fique ligado aqui, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Acompanhe-nos, traremos novidades e olha só, resumo de todos os capítulos. Até mais, até o próximo vídeo.